Querido, Caio, por que que no Velho Testamento Satanás não figura com muita proeminência? Porque apenas no Novo Testamento é que Satanás se apresenta como inimigo de Deus e encarnação do mal. Eu já respondi isso um trilhão de vezes. Trilhões. É, e Satanás no Velho Testamento, ele tanto é usado para designar uma adversidade neutra, quanto uma pessoalização do mal. Então Satanás como pessoalização do mal é que quase não aparece no Velho Testamento. Poucas e raras vezes. Aparece muito o Satan como inimigo humano, o opositor humano. Alguém que não gosta de mim, que se opõe a mim em tudo, é meu Satan, no Velho Testamento. E por que? Porque Satanás foi uma evolução. Satanás não foi uma revelação. Satanás foi uma evolução da consciência. Há um ponto, e tem muitos sincretismos que contribuíram com a figura de Satanás na Bíblia também. E o exílio em Babilônia, trouxe figuras míticas tão escuras que os hebreus trataram-nos como personalizações do mal, como um satã. Essa mesma ideia já vinha de antes, desde o Egito, com personalizações tão malignas, que era aquela coisa da vara de Moisés que virou cobra, comer a serpente das... comer as varas que viraram cobras dos mágicos do Egito, que fizeram essa magia, lembra? E a de Moisés se transformou numa cobra-vara dele, comeu e engoliu as outras. As outras varas. E essa foi uma ideia que veio crescendo, que veio crescendo, chegaram em Canaã, encontraram com Baal, com Astarote, com alguns outros deuses que pediam sacrifício humano, e muitos em Israel fizeram, isso tudo foi fazendo crescer no imaginário essas demandas da escuridade, e que foram ganhando muitos nomes. No período em Babilônia, no período Pérsia, se desenvolveu como eu disse antes. Aí vem a experiência com os romanos, também com um panteão ambíguo, ambivalente, que fazia o bem, fazia o mal. Então isso tudo estava presente como divulgação cotidiana. Do mundo invisível pode vir o bem, pode vir o mal. Agora, onde os demônios se manifestaram mesmo foi na Galiléia. É a maior incidência de demônios manifestos é diante de Jesus e na Galiléia, especialmente. Você já notou? Vai. Em Jerusalém você quase não tem nenhum endemoniado. Os demônios de Jerusalém não ficam possesso. Eles já possuem as pessoas de maneira contínua. Mais ou mais elegante. Eles são fundidos com a ideologia, com o pensamento, com a filosofia, com o ódio dos fariseus pelos não-fariseus. Onde o ódio está presente não precisa haver possessão. Onde a ideologia determina quem é bom e quem é mal, quem é joio e quem é trigo, o diabo já sentou no trono. Aí ele vai na manha. Quando você vê um ser batendo-se no chão possesso, ou ele não é possesso, está precisando de ajuda médica, ou ele é um histérico, precisando de ajuda, ou então ele sendo um possesso, é um ser em resistência à possessão. Quando você vê alguém estribuchando, que se debate, é alguém que está debatendo com o demônio. Ele não é um ser absorvido, ele ainda é um ser de reação. Bem-aventurado seja aquele que se debate na presença do demônio. Sim, sim. Ele está dizendo, não, me tira daqui, não deixa eu ficar aí. Certo. Me salva disso. É um clamor. Agora, quando o diabo entrou em Judas, ele não caiu, não estribuchou, não fez nada. Era um acordo de consciência e não teve uma discussão. Ele e o diabo se tornaram um naquela decisão, naquele pensamento. Você não vê quase médium nenhum se debatendo. Você tem alguma imagem do João de Deus caindo no chão, se debatendo? Nada. Não, porque ele tinha um consentimento. Ele nunca iria debater com o espírito. Ele só abria a porta, entra, age. E ele gostou de se misturar com o demônio, na capirotice da maldade, na ambivalência das práticas. Então, quando você, respondendo ao amigo que perguntou ali, você vê na Galiléia, porque estava profetizado que os que viviam na região da sombra da morte, e psicologicamente falando, quando você tem uma leitura psíquica coletiva da Galiléia, e de como a Galiléia dos dias de Jesus foi formada, quais eram as etnias, quais eram as convergências, quais eram os sentimentos, quais eram as opressões, quais eram os medos, os pavores, qual era a falta de identidade, é outra coisa. A Galiléia sofreu de uma total falta de identidade. A pergunta em Jerusalém é, da Galiléia pode vir alguma coisa boa? Olha isso. Era um lugar do vácuo, não só a geografia, era um vazio, um buraco, galio, o círculo dos gentios, como era um lugar onde as identidades estavam todas destruídas. Aonde a identidade ou as identidades estão destruídas, a presença, o encontro com a treva, com Satanás, implica num debate. Você precisa ter uma identidade fortalecida para dizer, eu quero, até para Satanás. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tá legal, eu quero, me prostre. Agora, a alminha infeliz se debate diante da escuridade porque ela não quer ser absorvida por ela. E na presença daquela luz estonteante, tudo se manifestava do modo que tudo se manifestaria. Por exemplo, na Galiléia foram demônios, doentes, lunáticos. Você não vê em Jerusalém que é o lugar da aristocracia, da elite, da cultura, do dinheiro, do poder, do parlamento, da política, do templo. Você não vê ninguém em processo. Você não vê. Você vê aquele gente querendo matar. Você vê gente fazendo urdidura para destruir a vida. Você já vê os satanases em ação em Jerusalém. Na Galiléia, você vê os serizinhos debatendo contra as trevas. Na ausência da religião, você vê debate contra Satanás. Na presença da religião, que se tornou perversa, e a religião se torna perversa quando ela se torna um fim em si mesmo, aí você não vê ninguém estribuchando. Você vê a urdidura das mentes satânicas contra Jesus. Esses são os grandes satanases do planeta. São os que não se debatem. São os que combinam. E agem. Caraca, velho. E o gadareno, Caio? O gadareno é a expressão suprema do que acontecia na Galiléia, mas se eu for falar sobre ele, o programa acaba que só faltam umas 15 minutos. É, mas está bom. E tem um monte, um monte de coisa. Se eu escrever gadareno aí... Vamos olhar aqui? Olha aí, gadareno. Espera aí, deixa eu entrar aqui. No meu portalzinho. Maravilhoso, Gadareno. Vocês se inscreverem em Gadareno, vão encontrar. E se comprarem o meu livro Entre Mundos... 52 para a Gadareno. 52 do Gadareno. Olha, eu não preciso falar. Cada fala dessa aí tem fala de uma hora e meia. Maravilhoso. Sobre o fenômeno do Gadareno, sobre o que eu acabei de dizer. E também aí no portal, se você quiser saber mais, pegue o livro Entre Mundos, que antes foi publicado com o nome de Batalha Espiritual. Entre Mundos. É onde a gente está vivendo. Vivendo Entre Mundos. Pegue para você. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.